Olá, meu nome é Daniela Freixo de Faria e hoje a gente vai falar sobre o que podemos fazer e como podemos resolver quando as crianças pegam alguma coisa de algum amigo. O vídeo de hoje fala desse assunto tão delicado, que quando as crianças pegam alguma coisa de algum amigo na escola, em casa, na casa do amigo, quando um amigo, por acaso, tinha alguma coisa muito legal e essa criança traz para casa, como é que a gente pode lidar com isso? Como é que a gente faz isso? Porque o adulto já sai para aquela carga gigantesca do adulto de que aquilo é um roubo, de que aquilo é algo muito grave, muito grande. Óbvio que é algo que precisa e merece correção, mas não é um roubo, não é desse tamanho que a coisa acontece. Trata-se da realização de um desejo. Eu queria muito aquele negócio que meu amigo tem e eu olhei e decidi que eu vou pegar para mim. É a tal da frustração aparecendo de novo. Uma dificuldade de se frustrar, uma dificuldade de não ter, de não ter aquilo, de não ter comprado aquilo, de não ir ganhar aquilo. Então a criança dá um jeito de resolver. O jeito que ela tem de resolver, sem ainda acessar a gravidade da história, é pegar e ela leva para casa. Mas é muito importante que a gente conduza essa situação de uma maneira positiva, de uma maneira construtiva, para ensinar a criança, ao invés da bronca desproporcional, como se ela realmente fosse ou tivesse roubado aquilo com a carga e o olhar do adulto. Ela ainda está aprendendo a se frustrar e ainda está aprendendo que o que é do outro é do outro. O que é meu é meu e que eu não pego nada de ninguém. Ou eu não ganho até as coisas dos outros sem autorização, sem autorização da mãe do outro. Porque muitas vezes com essa história toda de troca de trash, troca de figurinha, troca disso, troca daquilo, as crianças acabam fazendo isso sem orientação. Então muitas trocam um por quatro. Essa negociação vai ficando até muitas vezes injusta. Então é muito importante que as professoras na escola consigam montar grandes combinados e fiscalizar que esses combinados estão acontecendo, para que nenhuma injustiça ou nenhuma situação assim aconteça. E em casa a gente checar de quem você ganhou isso, ganhou de quem, como assim ganhou, trocou com quem, para que a gente possa sempre ter essa informação perto, próxima e para que a gente possa corrigir caso algo venha a acontecer. Como é que essa correção acontece? A primeira coisa é dizer, eu sei que você quis muito isso, que você talvez tenha desejado muito isso, mas isso não é seu. E o que não é nosso, a gente devolve. Então é devolver para um amigo, desenhar um desenho de pedido de desculpa, levar até ele, falar com os adultos primeiro, para que esses adultos preparem essa criança e possam acolher esse momento de grande aprendizado de uma maneira muito bonita. A criança que tem esse movimento, ela tem um aprendizado que não é possível calcular o tamanho. E ela fica muito aliviada e muito feliz com o gesto dela. Devolver a figurinha, devolver a bolinha, devolver o trash, isso daqui você pegou e não é seu, então a gente vai até lá devolver. Tem um gesto de pedido de desculpas, seja ele pegar um brinquedo para dar para esse amigo, seja ele comprar umas flores ou ele colher umas flores, seja ele desenhar alguma coisa, ou escrever uma cartinha, mas é hora de pedir desculpa. Porque é algo que provavelmente esse amigo gostava muito, não está mais com ele. E é essa percepção que a criança passa a ter, de que eu não gostaria que ele sentisse isso, porque eu percebi que o sentimento de você ter algo e você de repente não encontrar mais ou não ter mais é muito ruim. A criança que consegue isso, ela está empatizando e está percebendo o outro. E é nessa grande percepção que a gente sai do egocentrismo e a gente entra nessa autonomia que convive e que considera o outro. Então, por volta dos 5 ou 6 anos, isso pode acontecer, porque é uma criança que já está saindo do seu processo egocêntrico, mas ainda tem grandes resquícios dele e ela já tem claríssimo quais são os seus desejos e já tem muita ideia de como solucionar esse problema. Mas é uma criança que também dá conta de conectar com o amor, conectar com essa situação, se arrepender de verdade, aprender de verdade e nunca mais repetir. Mas nós adultos somos muito importantes nesse processo, porque a bronca, a bronca grande, a bronca brava, a bronca que desmonta o outro, talvez ela não ensine. Mas viver esse processo a ponto de aprender com esse erro e aprender o que tem ali dentro é maravilhoso. Eu tive a oportunidade de acompanhar algumas crianças vivendo isso e digo que valeu a pena? Valeu. Foi uma experiência importante, que tenho certeza que não vai acontecer mais, porque algo tocou o coração. A dica que eu queria dar hoje para vocês é acompanhar de perto, porque hoje as coisas estão muito miúdas, hoje a gente instituiu um troca-troca de brinquedo miúdo e é importante que a gente crie a responsabilidade de ter esse brinquedo, a responsabilidade de trocar com um amigo, a responsabilidade de fazer o que é correto. Isso a gente só consegue com proximidade. O vídeo de hoje foi esse, espero que você tenha gostado, a gente se vê semana que vem. Tchau, tchau! Tchau, tchau!